Miguel, o que acontece? Quando se trata de correr de pista, mano É um horário de assalto, a gente tá disposto a assaltar, vai trocar tiro Eles morreram, a gente também desmaiou Tá ligado? Não tem que fazer, você concorda comigo? É isso, mano, é pista, é pista, não tem que fazer Não entendi dos caras matando, sendo que ninguém tem treta Ah, eles foram roubar, eles estavam de pista Roubaram e aí, tipo, quiseram arrumar um atrito Rapaziada, um bagulho que eu tenho Aprendido com esses malucos, mano É que tudo é gênero, você tá ligado? Tudo é conteúdo Vocês preferem que eu fico parado na comunidade Eita, meu Deus Só conversando, conversando, conversando Ou preferem que tenha esse stat assim De eu cair pra pista, mesmo que eu saia o TNS Tá ligado? Os caras pensarem nisso, mano, é o conteúdo E tá certo, mano, é o conteúdo, tá ligado? Aqui em gaja, lá, vê que movimento Entendeu?